Aplausos 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 A família de cada um eu acho que é o mais importante. Então é uma maneira de controlar o crescimento para vocês. Eu sou uma vinda lá no próximo. Para o processo, mano. O processo não, mano. O processo não é. O processo não é. O processo não é. O gordinho pandeiro. Por que ele gordinho? Eu sei que ele vem com história e vem com outra. Seja homem, é tudo que eu faço. É um pochete, ó. Pessoal, tá bom. Tem mais um. Você não sabe brincar. Você não sabe brincar. Não, não, não. Vira aí. Agora você mais desculpa. Tem mais uma coisa, hein? Aplausos Eu já conversei com alguns Na verdade é Pra mim É um momento difícil Porque na realidade a gente não Consegue uma formalização Por esse momento Da própria telefônica Mas ao mesmo tempo eu não vou esperar As coisas acontecerem Pra que Eu venha aqui movimentar Eu vou movimentar Eu tenho muito mais a agradecer A vocês Eu faço de coração esse negócio Da realocação Porque Pensar no seu de vocês Vocês vão trabalhar Como eu também Isso não é demagogia Eu tenho que ficar até apagar a luz Se acontecer pior Mas pode ter certeza de uma coisa Eu estou fazendo o máximo Pra que todos tenham uma realocação Dentro da própria EDS Os que eu não consegui Pode ter certeza Que não foi por falta de tentativa Mas sem emprego eu garanto Pra vocês que ninguém vai ficar Isso é uma coisa Talvez eu fique Mas com certeza nenhum de vocês Eu quero mais agradecer Eu quero mais agradecer Porque se a operação Lush Se eu tive a oportunidade De ter uma promoção No Batom Lush Se eu tive a oportunidade De ter uma promoção no Batom Lush Eu devo isso a vocês Porque com certeza O sucesso do meu trabalho Nunca pareceria Se vocês não tivessem Não disponível Então assim Eu estou fazendo isso Não é porque Eu tenho a obrigação Mas eu faço com prazer Porque é o meu papel É o meu estilo de liderança Quem já me conhece Há dois anos aqui no Data Center Sabe o quanto eu valorizo as pessoas A IDS está no meu DNA Eu não gostaria Nem quero sair da IDS E não gostaria Que as melhores pessoas Saíssem também Mas isso não depende só Da minha operação Para mim É uma operação diferenciada Dos meus oito anos e meio A IDS Quando falaram do CIS O CIS Provavelmente vai perder o contrato Dos meus pares Lá da IDS Vieram perguntando Se eu podia já levar A metade da minha operação Para lá Porque eles veem o CIS O livro Não há referência Então isso para mim É uma grande satisfação Eu agradeço mesmo Acho que é um feliz Não Um ano novo Muito bom Que a gente vai precisar Muito bom Mas Eu não Eu acho que o mérito Do sucesso aqui Não é bom não Eu só estou reprimindo Quando eu sempre faço Uns perguntas Para quem me conhece É uma troca Quem me ajuda Eu sempre vou procurar ajudar Vocês sempre têm me ajudado Então é minha obrigação Ajudar vocês também Então eu tenho certeza Que eu estou fazendo O meu máximo Para que todos aqui Tenham uma alocação Digna De conseguir Uma Conseguir brigar a carreira Dentro da própria IDS E se for fora também Eu desejo sucesso Porque as pessoas Que estão indo para fora Tem condições De crescer E se estabelecer No mercado Tá Então eu só tenho a cabeça Eu acho que você não precisava De fazer isso Eu acho que é o meu mesmo Muito obrigado 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 Eu também ешь Eu沒錯 Eu também ح